Música Não, sem dormir Sem dormir que assim não pode começar o vídeo não, hein Isso Vinde que você... Salve, rapaziada Desse estilo começando assim com o sono leve Dessa gordila E já tamo comendo, a gente é um gordo Dois gordos, bem gordos mesmo Comida Mas, estamos chegando Quase nos 20 mil inscritos Primeiramente Queremos agradecer um grande amigo Que nós enviamos Um desafio pra ele fazer, né gordinha E ele acabou fazendo Queremos agradecer a todos Que vieram aí do canal John Leitão Os mais de 300 inscritos Que vieram de lá, muito obrigado Que vocês curtam bastante o canal aí E vocês dois gordos Continuem curtindo O que vocês vão ver aqui, gente, é comida Eu fiquei super feliz De saber o que o John fez O que nós pedimos pra ele fazer A gente nem imaginava Não Foi muito legal Foi super E a pegadinha ficou super engraçada também Então é por isso Se você quiser assistir A gente lá assim Bem bonitão assim Ô John Leitão Faz isso e isso e aquilo Tá aí na descrição Ou aqui em algum lugar Na tela aparecendo Sei lá Clica aí Ou vai na descrição Que também vai estar o link dele Pra vocês se inscreverem lá Pra quem gosta de pegadinha Vai curtir o canal dele E também aqui vamos agradecer O nosso parceiro lá do Facebook Que é os novos talentos do YouTube Muito obrigado ao Murilo E ao John Leitão Que continua postando coisas lá Se você também tem Facebook E quer ver um pouquinho De outros conteúdos E tudo mais também está na descrição Né, gordinha? Sim, isso sim Você já viu sua cara gorda Lá na página deles? Já É bem grande, né? Cuidado Tá bom Cuidado Vamos aqui Continuando o vídeo E daqui a pouco A gente vai queimar Essas gorduras Que estamos comendo aqui, né? Fazendo que Aquela coisa mais divertida O que que é, gordinha? Nós vamos limpar a casa Segue o vídeo, segue Pelo amor de Deus A gente não está limpando a casa ainda Porque tem uma gordila aqui Que mora nessa residência aqui Que quer comer doce Né? É isso? Eu? Eu não Bom, enfim A Abby vai preparar Um s'mores S'mores caseiro Isso Nós já fizemos A Oreo s'mores Nós já comemos s'mores Num evento que a gente foi No final do ano passado Uhum E a Abby vai ensinar Pra quem não sabe Mais ou menos Como é que faz um s'more, certo? Sim Quais são os ingredientes? Quem fez ingredientes? É super, super simples Um biscoito Que se chama de Gram Cracker Isso Tem que ser doce, claro, né? Gram Cracker é doce É um pouquinho doce Ah, tá Eu não sabia Uma dessa, galera, ó Aí você tem que partir no meio, né? Uhum Exato Assim Tá E aí Você pega Você tem que ter Hershey's Pode ser outro chocolate, né? Sim, mas se eu te disse Não É essa marca Hershey's Ok Ah, ela já abriu aqui Quantos? Eu pego três pedacinhos Assim É, gente Ela é um pouquinho exagerada Mas se eu fosse vocês Eu colocava dois Se eu fosse vocês Eu colocava três Na verdade, se fosse você Eu colocava a barra inteira É verdade E? E? Depois a gente pega Um marshmallow Bem grande Qualquer marca também Que você quiser Sim, exato Mostra aí o marshmallow Aqui Eu faço assim Pra deixar ele mais Mais fino Isso, e? Eu coloco aqui Em cima do chocolate Uhum Ups Eu pego a outra metade Do biscoito E tapa Sim E depois vai pro microondas Certo? Sim Por quantos minutos? Geralmente por 20 segundos Você vai ter que deixar O chocolate derreter Só um pouquinho Pra ficar mole E você tem que deixar O marshmallow derreter E fica É muito legal a cena Agora Na mesa você mostra Certo? Sim E pronto Olha só Ficou um pouquinho mole Ah, mas mordendo É que você vai ver, né? Sim Dá aquela mordida Olha lá, galera Como ficou derretido Olha isso Só 20 segundinhos, né? Uhum É Vocês viram, né, galera? É a gordila Sendo gordila Que maravilha Só lembrando, tá, querida? Tem casa pra limpar Ai, não me importa É, gente Hoje a Girosclade no veio Na verdade Hoje ela faltou A gente contratou no veio Uma lazarenta maledita Então No 3 Estaremos limpando Essa casa Com muito amor E muita vontade Só que não Exato 1 2 3 Go We're still a little bit young But I'm all in We're still a little bit dumb But I'm all in We're still a little bit young But I'm all in We're still a little bit dumb But I'm all in Se inscreva no canal. 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 Não posso dizer nada. Ai, não posso dizer nada, gente. E aqui eu vou ficar sozinha de novo, é isso? Basicamente. Vou ver se eu acho alguma coisa para o Serra Prova. O que tu acha? Ok. Vou ver se eu acho alguma coisa para o Serra Prova. Claro que eu não vou mostrar para vocês, porque sempre é uma surpresinha, né? Serra Prova. Ah, sim. A gente não pode mostrar. Então, galera, chegamos aqui no Walmart, ó. A plaquinha lá do Walmart, a entradinha aqui, ó, a do Walmart, a Dona Fran. Mulher. Normal, né? É. Ai, gente. Bom, se ela está indo para ali... Ah, já sei que ela vai comprar, gente. Se ela está indo para ali, ela vai comprar fralda. Porque se vocês não sabem, eu uso fralda, sabe, gente? Eu uso fralda também. É fralda? Ah, não. É fralda? É fralda. Ah, é que eu faço xixi à noite, gente, aí. Tchau. Fui embora. Enquanto o Abbie está lá fazendo as coisas lá, eu estou vendo se eu acho coisas para o Serra Prova, né? Mas olha o que eu encontrei aqui. Eu achei que só ia encontrar isso no Mercadinho Internacional que a gente achou. Mas já tem aqui nos mercados. Olha aqui, galera. A Fanta do Walter White. De 2 litros, ó. Por 1,25. Olha aí. Legal, né, galera? Poxa, achei que só ia ter em loja internacional. Bom, vamos ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Estou vendo se eu acho bebida, se eu acho alguma coisa legal de se comer. Eu vi uma coisa ali, mas não sei se vai dar para levar hoje. Mas vamos ver. É nóis. E aí, olha a gordinha chegando. Gordinha. E aí, o que você comprou? Amor. Oi. Desculpa, mas não posso te falar. Eu vou ter que esperar até segunda-feira. Pois é. Pior que eles. Eu vou ter que esperar até terça. Eu vou ver primeiro ainda. Eita. É. Isso aí. Isso mesmo. Ah, pegamos duas coisinhas. Pegamos. Para ser a prova. E essas coisas são surpresas para vocês. Isso aí. Isso aí não pode mostrar porque... Né? Surpresa também. Sim. É. E não vai falar não. 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 Não podemos falar. É um grande segredo. Ai, tadinho. Seja forte. Ela está ferrada no aniversário dela. Em novembro é ela aqui, ó. Uhum. É. Ficando velha mesmo. Está todo mundo ficando velho aqui nesse casal. Daqui a pouco eu vou estar de bengala. Dançando I Sing The Ring. Como que é? É esse negócio aí. Sing The Ring. Sing The Ring. É. Tem gente vendo. Aqui, ó. Olha um monte de gente aqui, ó. Ufa! Até daqui a pouco, gente. Vamos embora para a casa. Casa! Estou cansado. Bora. Chegamos em casa, né, Gordila? Chegamos. Chegaram, bochechas? Chegamos. Vocês comeram muito doce ontem, s'mores. Uhum. E hoje, então, nem se fala. Bom, eu sei que nós ficamos muito perigüençadas. A Abby está muito chateada com vocês. Ah, estamos nem aí. Bom, galera, vai ficando mais um vídeo por aqui. Amanhã, fiquem ligados nas redes sociais, que se rolar uma live, estaremos avisando em todas as redes sociais. Demorou? Seja no Instagram, no Facebook, no Snapchat e no Twitter, tá bom? E qual que é a hashtag para quem assistiu o vídeo até aqui, gordinha? Hashtag muita correria. Ô, louco. Foi mesmo, viu? Hoje foi um bagulho muito louco. Então, vocês deixem nos comentários a hashtag e o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Se você gostou deste vídeo, deixa seu like e favorita. Compartilha com seus amigos, se inscreva no canal se você chegou agora, para a gente chegar logo nesses 20 mil inscritos. E ativem todas as notificações, porque tem muita gente me perguntando quando que vai sair vídeo novo. E tem saído cinco vídeos por semana. Tamo junto! Misturado! E tchau, amigo!